Falar do que, né? Sempre procurar alguma coisa interessante pra gente conversar. Aí pensei numa coisa, né? Porque assim, os tempos que vivemos hoje, de muita, muita, muita comunicação, é Facebook, é Instagram, é Twitter, é e-mail, é WhatsApp, é tudo muito rápido, muito fácil, e tem muita informação correndo, solta por aí, nem sempre informação verdadeira. Mas tem muita gente que bate no peito e fala, não, essa é a verdade, a verdade está aqui comigo. Aí o outro chega e fala, não, essa não é a verdade, a verdade está aqui comigo, e nós vamos montando grupos assim, que cada um se arvora em dono da verdade. Isso é uma novidade? Não. Porque dentro do meio das religiões, isso meio que sempre aconteceu. Cada religião se arvora em dona da verdade. Eu estou certo, você está errado. A gente vê agora, no congresso, que tem toda uma bancada de evangélicos lá, que eles batem no peito, a Bíblia diz que, não diz nada daquilo que eles estão falando lá, mas, eles se arvoram em donos da verdade, e tentam empurrar um monte de barbaridade goela abaixo. E a verdade, a verdade, a verdade, ela está espalhada. Ninguém é dono de 100% da verdade. A gente tem a nossa verdade, como o outro tem a dele, o outro tem a dele, tá? E dentro das religiões, a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui, para a gente pensar, algumas frases de Buda, é isso mesmo, Buda. Eu sou fã de carteirinha do Buda, porque ele tem umas coisas sensacionais. Então, quer ver uma coisa? Olha uma, essa frase aqui dele, ó. Vê se vocês já ouviram isso em algum lugar. Mesmo que você leia muitas escrituras sagradas, e mesmo que você fale muito sobre elas, o que de bom elas podem fazer por você, se não agir sobre isto? Vocês já ouviram isso antes, ou uma coisa meio parecida com isso? Não tem lá, tem até, isso virou até letra de música lá do chato do Renato Russo, né? Não tem que falar mal de legião urbana, se não sou eu, né? Mas, enfim, é o evangelho de Paulo, né? Quando ele fala, olha, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu doe todos os meus bens para os pobres, mesmo que eu não sei o que lá, se eu não tiver a caridade, estou perdendo o meu tempo. E é o que Buda está falando aqui, mesmo que eu leia tudo, no caso, as escrituras sagradas que ele fala aqui, não é o Novo Testamento, nem o Velho, é o Bagvah Gita, é outra coisa. Mesmo que eu leia todas as escrituras, mesmo que eu leia tudo, de todas as religiões, eu leio tudo. E, o que eu faço com isso? Isso serviu para modificar uma coisinha desse tamanho em mim? Ah, serviu. Beleza. Não. Perdi meu tempo. Não serviu para absolutamente nada. Então, eu venho toda quarta-feira ao Centro Espírito, eu venho toda segunda-feira ao Centro Espírito, eu bebo água fluidificada, eu tomo 500 passes, eu... E? A hora que eu desci a escada, botei, pé na rua, modificou alguma coisa? Não. Estou perdendo meu tempo. sinto muito informar. Estou falando assim, não é falando assim como quem está ditando regras, é como quem já perdeu tempo. Porque vira e mexe, a gente se pega assim e fala, meu, caramba, tanto que a gente leu, tanto que a gente estudou, tanto que a gente pensou, e de repente, acontece alguma coisa, e você age, da mesma forma, como se não tivesse mais informação nenhuma, como se não tivesse conhecimento nenhum. Uma outra coisa, uma outra frase dele, que é sensacional, que dá para a gente linkar, com uma frase do Emmanuel. Buda fala assim, um jarro enche gota a gota. E tem uma frase do Emmanuel, que é sensacional, que ele fala assim, não força, eu vou falar a frase dele com as minhas palavras, porque é lógico que eu não vou lembrar a frase dele inteirinha, o Emmanuel não falaria desse jeito aqui, olha, não força a barra, para virar santo, que isso não dá certo, vai devagado. O Bizerra, fala assim, olha, a mudança é urgente, mas não pode ser apressada. Aí o Buda fala, olha, o jarro enche gota a gota. O que esses caras estão falando para a gente? O que vocês acham? O que eles estão falando para a gente? Para ir devagarzinho, mas ir. Para não forçar a barra, porque aí, a gente vê, isso é muito comum, a pessoa entra dentro de uma entidade religiosa, seja lá qual for, aí assim, em dez dias, ela começa a falar manso. e eu conheci um monte de gente assim, ela fala, fala baixo, né, e parará, aí aquela coisa, tinha, eu conheci pessoas que pareciam assim, a madre superior, outros que pareciam padre, e pá, 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 só que também é o seguinte, pintou o primeiro problema, virou capeta. Não adianta, vai devagar, vai devagar, mas vai. quando o Biserra fala, ó, é urgente, é porque a gente precisa começar, mas não é apressado, não faz de qualquer jeito, porque não adianta simplesmente, eu mudar o meu jeito de falar, não adianta eu, né, se eu não mudar o pensamento, não vai adiantar nada, e mudar pensamento, não é coisa da noite para o dia, é coisa para trabalho de vida, ou até melhor, de vidas, né, a gente vem com alguns vícios mentais, há muito tempo, vida após vida, existência após existência, a gente vem pensando do mesmo jeito, a gente vem com dificuldade, de mudar o modo de pensar, enquanto eu não consegui isso, né, não mudei muita coisa, então, devagar, mas assim, ó, firme, indo, sempre, né, aqui, outra que é, genial, quaisquer palavras que pronunciamos, devem ser escolhidas com cuidado, porque as pessoas ouvem, e são influenciadas por elas, para o bem ou para o mal, se vocês procurarem, no livro dos espíritos, tem uma questão, que Kardec trata exatamente disso, da responsabilidade, e da função, dos formadores de opinião, das pessoas que, das pessoas que de repente escrevem livros, fazem jornais, revistas, músicas, e etc, 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 a gente pode trazer isso para muito mais perto de nós, né, aquilo que nós estamos falando, para quem está do nosso lado, a gente tem que tomar um mega cuidado com isso, principalmente com o que a gente fala, com as crianças, né, porque eles vão nos seguir, vão nos ouvir, para um lado, ou para o outro, né, e aí, às vezes, a gente está criando um monstro, e quando acorda, já é tarde demais, A Joana de Angeles tem uns textos muito interessantes, onde ela, onde ela mostra, que o egoísmo, por exemplo, nasce dentro de casa, nasce dentro das famílias, com uma educação equivocada, eu lembro da minha avó falando isso para mim, quando eu era moleque, ó, come tudo, porque se não, eu vou pegar essa tua comida, eu vou dar para o primeiro mendigo que passar na rua, boa essa frase, não é? É uma das frases mais estúpidas que eu ouvi na minha vida, é um absurdo, e a minha avó falava isso para mim, como assim, come tudo, senão eu vou dar para o, gente do céu, melhor que isso, só, só a avó de um amigo que era dentista, que dizia, ou come, ou eu vou te levar no dentista, você fala, não, tira medo, não coloca medo, é diferente, né, então vira e mexe com, ah, mas isso é uma bobagem, não, não é uma bobagem, isso fica, né, se você chega para uma criança, e fica assim, você é um inútil, você é um fracasso, você, como é que vai crescer? E nós ouvimos muito isso, quando éramos pequenos, tá, você cresce cheio de trava, ah, imagina, que exagero, os consultórios, os psicólogos estão todos morrendo de fome, né, assim, não tem ninguém lá dentro, consultório de psiquiatria, então, não, não há um remédio, pararam de fazer remédio para arrumar a cabeça da gente, justamente porque a gente cresce cheio de trava, muitas vezes por causa disso, por causa de uma educação equivocada, por causa de um modo errado de falar as coisas, isso precisa ser repensado, e Buda, Jesus já falava, Kardec falou, e Buda, muito antes de Kardec, está aqui falando, é cuidado com o que você fala, né, porque você, tanto pode jogar a pessoa lá em cima, como você pode jogar a pessoa, lá embaixo, o, eu lembro uma vez, eu entrando no, no centro espírita, era um centro grandão, que eu fazia parte, estava, aí tinham chegado uns, uns cartazes bonitos, assim, coloridos, lindos, da, da Federação Espírita Brasileira, uns cartazes enormes, todos assim, com uma frase gigantesca, aborto é crime, aborto é não sei o que, e aí eu entrei, eu falei, gente, chamei o pessoal que colou, falei, moçada, é, é assim, que a gente vai receber, quem de repente, por um acaso, entra por aquela porta, porque, acabou de fazer um aborto, de repente, e está mal, e está, e você pega a ponta, crime, você é uma criminosa, é assim? Não, não é assim, não é isso que Jesus faria, não é isso que Bezerra faria, não é isso que o Chico faria, isso está errado, ah, mas foi a Federação Brasileira, mas está errado, não é isso, como é que eu vou acusar alguém, jogar alguém lá embaixo? Já fez, então, aqui está, aí a pessoa entra, lê aquilo, e fala assim, nossa, eu sou uma criminosa, aí eu já fiz, lembro, já estou roubada, então, se precisar, eu vou fazer de novo, não, já fiz, já faço outra vez, está errado, então, a palavra que a gente leva para alguém, a gente tem que tomar um cuidado, mais assim, um cuidado, ó, essa aqui, eu adoro, 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 André Luiz, vive falando coisa parecida, Emmanuel também, Kardec cansou de falar, que é o seguinte, olha o que Buda fala aqui para a gente, ninguém nos salva, a não ser nós mesmos, ninguém pode, e ninguém consegue, nós mesmos, devemos percorrer o caminho, tá, e eu lembro uma vez, lá em Minas, a pessoa chega, lá em Sacramento, a pessoa chegou, assim, está a coordenadora do centro lá, a pessoa encosta do lado e fala, olha, fulano, eu queria falar com você, né, para você pedir aí, para o tio Eurípides, Eurípides Barçanufo, né, para ele olhar, pelo meu filho, que vai fazer uma cirurgia, então eu queria, para que não acontecesse o pior, aí, eu falei, lá vem, saí até de perto, ela só olhou assim, e falou, vem cá, o que é acontecer o pior? Morrer? a mãe arregalou o olho desse tamanho, se é isso, está no lugar errado, porque aqui, a gente não acredita na morte, então, isso não pode ser o pior, né, passa, vem outra, sabe o que é, queria para você, pedir, porque meu filho vai fazer o vestibular, manda ele estudar, então, ninguém, vai fazer um trabalho, que é nosso, nenhum espírito, vai chegar para mim, e vai soprar alguma coisa, para falar, faz assim, faz assado, faz não sei o que, que você vai se dar bem, não vai, só se ele quiser brincar comigo, espírito amigo, não vai não, ele vai assim, na hora que eu, preciso de uma ajuda, ele vai me ajudar, a ficar calmo, ele vai me ajudar, a ficar tranquilo, para que eu possa pensar, e encontrar uma solução, mas ele não vai mostrar a solução, ele pode até intuir, assim, de leve, mas muito de leve, olha, ah, mas espera aí, está lá, no livro dos espíritos, que a gente sofre influência toda hora, que de ordinário, muitas vezes, são os espíritos, que nos conduzem, está lá sim, mas eles jamais fazem o nosso trabalho, eles jamais fazem uma tarefa, que é nossa, porque se a gente está aqui, para aprender alguma coisa, e a gente vira e mexe, ouve a frase, a terra é uma escola, imagina uma escola, que o professor chega, dá a prova, dá a lição para o aluno, senta do lado, e faz com ele, o que o cara vai aprender? Absolutamente nada, o trabalho é dele, então, por mais difícil, que esteja a minha vida, ninguém nos salva, a não ser nós mesmos, ninguém consegue, quem tem que percorrer o caminho, sou eu, eu que tenho que encontrar, as soluções, eu que tenho que pensar, e fazer melhores escolhas, para obter melhores resultados, se não, não vai adiantar nada, outra muito boa aqui, no céu não há distinção, entre oriente e ocidente, as pessoas criam distinções, dentro de suas próprias mentes, e depois acreditam nelas, como verdade, pode trocar céu, pelo que você quiser, pode trocar céu, por plano espiritual, pode trocar céu, por aqui mesmo, mas na verdade, essa distinção, não existe, entre, que ele fala aqui, ocidente, oriente, pense em comunista, de direita, de esquerda, de centro, preto, branco, hindu, evangélico, católico, da Umbanda, do candom, não tem diferença, em nada, quem inventa, essas convenções, somos nós, a gente é que adora, ficar, dividindo, situações, assim, grupos, formando, isso aqui é um grupo disso, isso é um grupo daquilo, onde existe isso? Onde, qualquer um, dos grandes mestres, que vieram à terra, para ensinar, alguma coisa, fala isso, para a gente, esse cidadão aqui, Jesus, aonde ele divide? Ele fala, para as outras, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, tal, mas, caminho, a verdade e a vida, para quem? Para os cristãos? Ele não era cristão, ele é o Cristo, quer dizer, e aí? Ele veio falar para judeu, que o povo lá, era tudo judeu, quem não era judeu, era daqueles outros, aquele monte de seitas malucas, que tinha lá, que viviam brigando, já era tudo dividido na época, fariseu, filisteu, para lá, para lá, para lá, e os caras viviam se matando, os apóstolos, não viviam brigando entre si, era uma raça também, que o povo ia falar, não, quem vai ficar, quem vai sentar à direita, sou eu, quem vai sentar as crianças, Jesus vivia dando esculacho nos caras, porque os caras eram loucos, não é? Lembra da passagem das criancinhas, que as crianças chegam, quem vai, quem espanta as crianças? São os apóstolos, Jesus vira e fala, deixa vir, vem aqui, e aproveite, taca Jesus o sarrafo, e dá mais uma lição, quem divide, somos nós, não tem, ele fala aqui, no céu, não tem distinção, ocidente, oriente, não tem isso, não existe, na hora que, tira todas as convenções, que a gente inventa aí na terra, sobra o quê? Tá? Então está mais do que na hora, da gente parar, com essa coisa, de ficar dividindo, separando, não tem separação, não tem divisão, a raça humana é uma só, e é um povinho, ainda bem atrasado, já melhorou muito, não é? e olha como está ruim, e olha como está ruim, senão tem uma outra aqui, que ele fala, aqui ó, eu nunca vejo, o que tem sido feito, eu só vejo, o que resta a ser feito, e aí tem um, tem um trechinho da Gênesis, que Kardec fala assim, que dá a impressão, que a gente vive, na maior bagunça, que está tudo virado, de cabeça para o aró, a Gênesis é 1800 e nada, em 1870 alguma coisa, aí está lá o Kardec falando, está uma bagunça, o mundo parece que está virado, de cabeça para baixo, e esse mundo, que está virado, de cabeça para baixo, era o mundo da minha tataravó, era o mundo da minha tataravó, e eu vejo um monte de gente agora, passados mais de 100 anos, assim, está tudo errado, aí Kardec fala assim, o que que acontece, pega um, pega uma sala, que está a maior bagunça, e vai limpando essa sala aos poucos, de repente você limpa, esse cantinho aqui da sala, mas essa sala é enorme, esse cantinho aqui que está limpo, chama a atenção, fala, nossa, olha como está sujo aqui ainda, mas aqui está a maior bonito, então parece que está a maior caos, e está o caos, mas já tem um pedaço limpo aqui, agora o que que você tem que olhar, para esse pedaço que está limpo, isso aqui já está limpo, então vamos olhar para o resto que falta, e é o que Buda chama a atenção aqui, olha, eu não olho mais, porque eu já melhorei, porque eu já fiz, olha, nessa parte aqui, eu já sou bonzinho, eu consigo, eu consigo, conseguir não ter mais rancor, conseguir mais, não ter mais raiva, de ter determinadas situações, que antes me deixavam com muita raiva, maravilha, agora você vai sentar em cima disso, e não vai fazer mais nada? Não, olha para o que resta, o que que falta fazer? Eu já consigo, passar sem raiva, em qualquer situação? Ah, consigo, maravilha, então o que que falta consertar agora? Olha para o que resta, porque sempre resta alguma coisa, por isso que nós estamos aqui, se não restasse mais nada, nós não estaríamos aqui, pelo menos não nessa, nessa situação, né? Duas aqui interessantes, que vão estar juntas, Aqueles que estão livres, de pensamentos rancorosos, certamente encontrarão a paz, e, a mente é tudo, o que você pensa, você se torna, e a gente ainda pode jogar mais um aqui, somos moldados, por nossos pensamentos, nós nos tornamos, aquilo que pensamos, quando a mente é pura, a alegria segue, como uma sombra, que nunca vai embora, pensamento é tudo, é o que nós temos, pensamento é tudo, e controlar pensamento, é uma encrenca, e aí vai, vai sobrar lá para o jarro também, que vai gota a gota, né? Kardec fala lá pelas tantas, que assim, às vezes, o que que acontece? Eu tenho um pensamento ruim, e aí eu me entrego, totalmente a esse pensamento ruim, e, enfio o pé na jaca, vou barranco abaixo, o pensamento é ruim, eu gosto daquilo, e eu vou embora, Emmanuel fala, o problema das tentações, é que a tentação, é sempre coisa que a gente gosta, né? Eu não vou ter uma tentação, de uma coisa que eu não gosto, se você não fuma, odeia o cheiro de cigarro, odeia a fumar, você não vai cair em tentação de fumar, você não gosta, agora, se você fuma, fumava, parou de fumar, você vê o cara fumando do teu lado, assim, aquela fumacinha saindo, você fala, você gosta, aí você vai ficar louco para fazer, né? Então, Kardec fala, olha, você tem lá um pensamento esquisito, se você se entrega a ele, todo o trabalho está por fazer, ainda tem muita, mas muita coisa para melhorar, de repente, você tem um pensamento ruim, e você não faz, porque tem alguém olhando, porque não teve oportunidade, se não se teria feito, ainda todo o trabalho, está por fazer, menos mal, que você não fez, porque tem um cara, aquele que se entrega, não quer nem saber, se tem um cara olhando, se não tem, ele vai, desce o barraco, esse, aí, melhorou aí, 0,000000%, é alguma coisa, agora, de repente, você tem o pensamento ruim, você consegue processar isso, de alguma forma, e fala, caramba, eu gosto disso, mas isso não é legal, eu quero fazer isso, mas se eu fizer isso, lá na frente, isso vai dar uma encrenca, e aí você fica naquela luta, faço, não faço, esses somos nós, tá, esses são, somos exatamente nós, a gente está nesse ponto, na maioria das vezes, lutando, e essa é a luta, que a gente tem que ser lá, no conta gota, mais firme, então eu consigo resistir, eu tenho pensamento esquisito, mas eu consigo resistir, a esse pensamento, e não faço aqui, não faço, não porque tem alguém olhando, mas porque eu sei, que aquilo vai me fazer mal, ou vai fazer mal para alguém, aí o último passo é, eu não tenho mais esse pensamento, não tenho mais um pensamento esquisito, isso daqui, é para poucos, pelo menos em determinadas áreas, vai, eu posso não ter mais, pensamentos estranhos, numa determinada situação, mas tenho em outras, que também a coisa não é um, não é um bloco só, aí sim, a gente divide, né, então eu posso ter, inveja, ou posso ter ciúme, posso ter raiva, posso ter rancor, posso ter, um monte, pensa num monte de coisa, então, a hora, o pensamento, nós somos pensamento, controlar pensamento, é através da vontade, e domar isso não é fácil, essa é a nossa luta, né, o que que eu faço para controlar meu pensamento, para dar uma, uma direção, né, é, pegar essa, essa energia, e transformar numa coisa, numa coisa bacana, para a gente, para o nosso, quem, para o nosso crescimento, isso é difícil, é difícil, para caramba, requer esforço, trabalho, forte, vontade, diário, trabalha ali, toda hora, né, porque o, o pensamento esquisito, ele vai vir, a gente está na terra, a terra é isso aí, né, não é, o pensamento esquisito, vai vir em nosso lar, que está aqui do lado, que está na terra, pode ser que numa outra galáxia, aí, não sei aonde, assim, as pessoas já não tenham mais, e isso, Kardec fala, André Luiz fala, Emmanuel fala, olha, há mundos mais evoluídos, né, com, que a vida é de uma forma diferente, e os espíritos são diferentes, agora aqui, aqui não, aqui a gente tem fome, a gente tem guerra, a gente tem roubo, tem um monte de coisa, então aqui ainda tem um monte de gente, que não consegue controlar o pensamento, somos nós, então eu falei, a maioria de nós, está nessa fase, tem o pensamento, às vezes eu consigo controlar, às vezes eu não consigo controlar, ah, mas e se for um pensamento bom, se for uma coisa legal, aí a gente se joga, né, se é uma coisa bacana, eu tenho mais, é que descer ladeira abaixo, se aquilo vai fazer bem para mim, vai fazer bem para outras pessoas, pô, que maravilha, vamos embora, ó, o ódio, não cessa pelo ódio em nenhum momento, o ódio cessa com o amor, esta é uma lei inalterável, já ouviram isso? ali cansou de falar, mas cansou, falava para judeus, lá na Palestina, Buda está falando, não está na Índia, está do outro lado, fala a mesma coisa, e outras religiões, tem o mesmo ensinamento, olha, ódio, não se cessa com ódio, raiva, só vai gerar, mais raiva, então eu tenho que combater isso com o quê? o único antídoto possível, que é amor, que é difícil, o pessoal fala assim, ah, mas aí você tem que pensar no amor de mãe, que amor de mãe é o maior que tem, mentira, não é, porque a mãe ama muito, a maioria das mães ama para caramba, o seu filho, a sua cria, a cria do outro, mais ou menos, a gente está falando aqui de amor, amor de verdade, incondicional, estou amando todo mundo, do mesmo jeito, aí, mas é o único modo, da gente combater, o ódio não vai se combater com mais ódio, se eu entro nesse círculo, porquê que Jesus falou, bateu numa face, dá a outra, porque se o cara me bate numa face, se eu parto com a porrada com ele, vai sair pancadaria, ou verbal, ou de tapa mesmo, e não vai resolver nada, agora, alguém fala alguma coisa para mim, e você, olha o pensamento, né, olha, eu sou, eu sou mestre nisso, tá, porque, a maioria não me conhece, mas eu sou, olha, mestre, o nego fala a coisa atravessada aqui, antes de eu fazer o caminho, processar e sair por aqui, eu já, já, já devolvi na hora, e aí o círculo já pegou fogo, você fala, gente, porquê que eu não mantive a minha boca calada, é, e aí a encrenca está armada, e às vezes de bobeira, Jesus cansou de falar, olha, dá a outra face, dá a outra face, não quer dizer, e Kardec foi exemplar nisso, ele fala, olha, se o cara quer te matar, não dá para se confiar no cara, quando Jesus fala, ame os inimigos, você não vai pegar o cara que quer te matar, e dar uma carona para ele no teu carro, ah, você mora onde? ah, você mora em, sei lá, Pertoledo, ah, eu vou te levar lá, às 11 horas da noite, eu te levo, eu te levo de carro, é, no meio do caminho, o cara vai para o lado da tua jugular e tchau, não é isso, amar os inimigos é, não despeja ódio para ele, deixa o cara se enterrar no ódio dele sozinho, quem é a primeira vítima é ele mesmo, agora se eu, o cara despeja ódio, eu despejo ódio para cima, fica essa energia louca, e isso, para consertar depois, é uma encrenca, e enquanto eu não tiver um mínimo, de um sentimento melhor, de amor, para resolver isso, qualquer coisa, enquanto eu não resolvo, essa energia fica guardada dentro de mim, quando você, de repente se vê numa situação, que gere aquela mesma vibração, mas volta tudo, volta tudo do mesmo jeito, parece que foi ontem, por quê? porque não resolveu, então Buda já está alertando, o que Jesus falava, antes de Buda, porque Jesus anterior, falou, olha, gente, ódio, só vai gerar ódio, ódio, só cessa, com amor, se não, não tem jeito, uma última aqui, vai, essa também tem, essa tem no Evangelho, essa é boa, essa é boa, é fácil ver o defeito dos outros, mas é difícil ver as nossas próprias falhas, aquele que mostra os defeitos dos outros, é como alguém que joga paio ao vento, mas encobre as próprias falhas, como um jogador astuto esconde os seus dados, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho lá, que está lá no Evangelho de Jesus, que é orai e vigiai, e a gente normalmente ora por nós mesmos, e vigia os outros, é isso que a gente faz, está sempre, sei, a maioria de nós já não faz mais isso, que a gente sobe as escadas do centro espírita, a gente, oba, vira bonzinho, ninguém faz fofoca, ninguém, a gente está longe disso, e isso é um problema, é um problema, até porque, assim, se eu consigo, identificar, muitos defeitos em alguém, se eu consigo perceber, esse fulano é assim, assado, parará, 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 e aí a gente faz um raio X, é porquê, porquê que eu consigo identificar esse monte de defeito no carro, às vezes o cara é um mestre da dissimulação, mas eu consigo achar aquele monte de defeito, é porque eu tenho, e aí é fácil identificar, é energia, é vibração, esse cara é um mentiroso assim, daqueles, é porque eu de vez em quando também, se não, eu não vou saber, presta atenção, se eu consigo enxergar muito defeito no carro, eu estou de frente aos pegos, tá? E aí está lá no, está lá no, no, no Kardec também, lá pelas tantas, é, Kardec pergunta para os Espíritos, tem algum sentido? é de alguma forma útil, eu pegar assim, e expor, os defeitos de alguma pessoa, jogar na roda, falar, olha, fulano é isso, é aquilo, parará, parará, o Espírito é muito claro, olha, veja bem, se esse cidadão, aí vou usar um, vou dar um, um exemplo aqui, esse cara, é um criminoso, esse cara é um, não vale nada, e ele está, ele é candidato ao conselho, tutelar, eu tenho que chegar e falar, moçada, abre o olho, o cara tem processo, uns caras dizem o que, o cara, se não, se você está vendo que o cara vai armar alguma coisa, para cima de alguém, vai prejudicar um monte de gente, aí sim, eu abro a minha boca e falo, se não, o que que eu vou ganhar, chegando numa roda, e expondo os defeitos, a falta de qualidade de alguém, não vou ganhar nada, nem eu, nem o cara, nem ninguém, pelo contrário, né, eu vou estar, gerando uma energia, no grupo, que joga o grupo para baixo, que acaba muitas vezes com o grupo, né, porque um fala, aí o outro fala, aí daqui a pouco, e sabe como é que é, né, cada um que vai falar alguma coisa, vai aumentar alguma coisa, aí, aí a encrenca, o circo está armado, né, então gente, olha só, nessas poucas frases de Buda, que a gente trouxe aqui, vocês veem que tem vários ensinamentos, que já estavam com Jesus, vários que estão ali no, na, nos livros de, de Kardec, você vai achar isso, no islamismo, você vai achar isso em todas as religiões, porque todas, na essência, elas procuram uma coisa só, o nosso bem-estar, todas as religiões, querem que a gente, que os seus adeptos, os seus seguidores, estejam bem, o que que acontece? É a nossa ainda tosquice, né, em entender, em compreender, aquilo que está sendo posto, que está sendo colocado, é a nossa, a vontade de poder, de dominar, então de repente, eu pego lá o livro, o olho, ah, olha, eu entendi isso aqui, de uma forma que, me sigam, que eu vou mostrar para vocês, infelizmente, é isso que a gente vê hoje, grupos enormes, seguindo um monte de gente, sem uma, a menor noção, do que está fazendo, e todo mundo, indo para o buraco, e levando um monte de gente junto, né, mas a verdade, ela está espalhada por aí, não é, a doutrina espírita, que detém toda a verdade, não são os católicos, não é evangélico, a verdade está por aí, na verdade, assim, a verdade, e ele fala assim, em verdade, em verdade, e vos digo, e o Emmanuel chega e fala, com todas as letras, olha, religião, é um, é um step, é uma ferramenta, para agora, para esse momento de agora, lá na frente, quando a gente estiver melhor, não vai ter uma religião não, que é o que o Buda falou aqui, olha no céu, não tem ocidente, não tem oriente, não vai ter mais, a ligação com o Criador é direta, não preciso mais de um sacerdote, de um padre, de um ministro, de um babalo lixado, seja lá o que for, não precisa, mesmo hoje, para e pensa, não precisa, e saiu uma pesquisa, interessantíssima, eu até andei, compartilhando, e sim, só coloquei assim, um pois é, porque assim, uma pesquisa, muito, muito interessante, mostrando, e o cara, tinha números lá, muito sérios, tal, que, entre os ateus, ateus, gente que não acredita em nada, é muito mais forte, a compaixão, do que entre os religiosos, falaram, como assim? E agora, procuro entender, o que é compaixão, que não é pena, que não é piedade, que é, vamos traduzir, compaixão, como Kardec gostava de usar, a palavra caridade, ou como Jesus gostava de usar, a palavra caridade, essa pesquisa, é muito séria, alguma coisa errada, estamos fazendo, há um tempo atrás, também, saiu um livro, onde, como é que era o nome do espírito? Era um médico, bom, enfim, mas ele mostra, que Eurípides Barçanufo, está coordenando um sanatório, no plano espiritual, para receber quem? Ah, os ateus, não, os espíritos, está tudo desencarnando, louco, de pedra, porque também não sabe, o que fazer com isso, tem um monte de informação, na mão, e agora, o que é que eu faço com isso? Então, está mais do que na hora, da gente abrir o olho, ficar esperto, e falar, opa, preciso mudar, preciso mudar para melhor, devagarzinho, passo a passo, mas com firmeza, sabendo o que eu quero, e aí, é para a gente ir embora, e pensar, o que é que eu quero? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero, para a minha vida? Obrigado, boa noite, até a próxima.